Buscando aumentar produtividade e a rentabilidade com apoio e incentivo do desenvolvimento regional ligado ao agronegócio, diretores e parceiros do Sindicato dos Produtores Rurais de Januária acolheram uma importante comitiva. Produtores rurais, projetistas, representantes da Ematerminas e bancos receberam na sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Januária nesta quinta-feira, os representantes da FAENG, Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais. O assessor do presidente Tonil Pompel falou da importância da presença da entidade junto às bases. Nós temos a meta nossa dessa nova diretoria justamente essa, menos interior, mais interior e menos capital. Aqui hoje nós viemos exatamente para fazer uma homenagem ao Asterim, que a gente não conhecia o sindicato. Nós estivemos aqui há uns tempos atrás, a outra turma da FAENG, os outros diretores estiveram aqui, mas na época que o sindicato estava um pouco meio desdeixado e com o que o Asterim fez aqui, com a revolução que ele deu, com a mexida que ele deu aqui dentro, a FAENG precisava de vir aqui para dar um apoio, para contar para ele que a FAENG está em termos de expor dele e do produtor rural. O diretor ainda explicou a situação do produtor em nossa região e no Brasil. Nós somos um baluarte da economia, do PIB brasileiro, da alimentação do Brasil e de mais de 800 milhões de pessoas fora do Brasil e não temos reconhecimento nenhum. A gente, representação política, nós não temos, então nós precisamos de ter o quê? Nós precisamos de ter união. Eu não falo em partido político, eu falo em votar em quem apoia o produtor rural. Porque quando a gente precisar de alguma coisa, a gente tem que ter o nosso apresentante lá. Porque se a gente não tiver, tem que reclamar para quem? Não é isso? Então, justamente, esse é o foco principal do sistema FAENG-Senário hoje. Também presente na visita de cortesia, Francisco Simão, superintendente de Relações Institucionais da FAENG, ressaltou que a base de um sistema sindical é um sindicato forte. Então, a célula maior de um sistema sindical é o sindicato. O sindicato de Januário tem que ser forte, ele tem que ser representativo, o produtor tem que participar dessa entidade. Aqui é a base de tudo, aqui é a casa dele. Segundo, a federação somente será forte se nós tivermos o produtor dentro do sindicato, tivermos o sindicato forte e o sindicato estiver dentro da federação. A federação tem hoje todos os 401 sindicatos produtores rurais de Minas Gerais. Mas nós precisamos dar robustez ao sindicato para quê? Para que a fala da federação esteja conjugada com a legitimidade. O presidente do sindicato dos produtores rurais de Januária, Astério Itabaiana Neto, falou da importância de receber os visitantes. Então, eles estão visitando o nosso sindicato para entender quais são as nossas demandas, o trabalho que nós estamos desenvolvendo, saber o que a gente precisa de ajuda e como nós podemos melhorar a nossa atividade. Essa proximidade da federação da agricultura junto com os sindicatos que nos ajuda a recuperar toda a nossa força de representatividade. Afinal de contas, o produtor rural só vai ficar forte com o sindicato forte. E o sindicato, para ficar forte, precisa desse apoio da FAENG. E hoje nós estamos aqui recebendo os diretores para consignar esse apoio à nossa entidade, o sindicato dos produtores rurais de Januária. Então, é motivo de orgulho para nós, Helder, recebê-los aqui. Aproveitou para repassar as demandas dos produtores da região aos representantes da FAENG. Olha, a gente já tem desenvolvido um trabalho aqui de recuperação da nossa entidade. Nós estamos muito melhor do que estávamos, mas precisamos planejar o futuro. E passamos para eles as nossas demandas de reforma da nossa estrutura, especialmente no nosso parque de exposição, o nosso planejamento para os próximos eventos do ano que vem. Estamos planejando já a segunda FEAGRO, a FEAGRO 2025, que promete tomar uma estrutura muito maior do que a que realizamos em 2024. E já temos aqui consignado o apoio deles para que a gente possa desenvolver esse trabalho de 2025 a pleno vapor. Então, 2025 promete para o nosso sindicato.